Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu filho amargo, pra perdoar, pra me salvar. E a cruz morreu, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amor, porque ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem importar, terei vitória, terei a glória, ao meu Jesus, que vivo está. Temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus, que vivo está.